Os carros brasileiros vão ficar mais seguros a partir de uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que obriga a instalação de novos itens, inclusive para carros populares. Um deles, o controle de estabilidade, consegue reduzir as derrapagens em 80%. Agora é universal. O que antes estava restrito aos carros mais caros, viraram itens obrigatórios em qualquer zero quilômetro. A partir do dia 29 de janeiro, o cinto de segurança tem que ter três pontos. E os bancos, apoios de cabeça para todos os ocupantes. Além disso, a fixação para cadeirinhas infantis do tipo Isofix também passa a ser obrigatória. Repare que no sistema comum de cinto de segurança, os pontos de apoio não são suficientes. A cadeirinha se movimenta no banco. O Isofix é um padrão internacional de fixação de dispositivos para proteger melhor as crianças. Os testes foram feitos pelo NCAP, uma associação internacional que atesta a segurança dos veículos. O Crash Test é feito a uma velocidade máxima de 64 km por hora. Conhecido como ESC ou SP, o controle de estabilidade é um item tão importante como o cinto de segurança. Na prática, ele impede que o veículo saia da trajetória original, em curvas mais fechadas, pistas molhadas ou escorregadias. Em um movimento simples, como este, sensores instalados no carro detectam em milésimos de segundos que eu estou tentando controlar o veículo. A central reduz o giro do motor ou, se necessário, aciona os freios para corrigir e ajudar a evitar acidentes. O teste mostra como a engenharia automotiva atua nesses casos. É um sistema que está integrado junto com a parte de ABS, que é a parte de não bloquear nenhuma das rodas. E, a partir do momento que o veículo sentir que está tracionando diferenciado de uma roda ou da outra, ele assume essa posição para que o veículo faça a trajetória desejada pelo motorista. Então, esse item só vai entrar no momento de risco, no momento de uma ultrapassagem, um movimento brusco, feito pelo volante, em contato junto com todos os sensores. Ele fica ativo 100% do veículo, se você quiser ou não, dependendo da montadora, mas a ideia é que ele ajude o motorista a fazer um movimento brusco. O analista alerta que, para o perfeito funcionamento do controle de estabilidade, é preciso que o veículo esteja com as revisões em dia, como freios, amortecedores e alinhamento. É que o sistema, embora seguro, não impede acidentes em caso de imprudência dos motoristas. Ele não tem poder nenhum sobre o veículo. Ele só está auxiliando para fazer o movimento que o motorista deseja, ele consiga fazer essa correção caso necessário. Mas ele não tem como evitar nenhum tipo de acidente. Ele, na verdade, ele auxilia para que o acidente não aconteça, mas ele não pode evitar. No caso do controle de estabilidade, a lei, criada em 2015, vale para modelos inéditos e também para os que passarem por grandes mudanças, como troca de geração. Veículos que já estão em linha no país e receberão atualizações menores, como mudança de ano e modelo, a obrigatoriedade do item está prevista para 2022. Alguns itens, algumas empresas já estão lançando, independente da data de obrigação, já estão lançando itens de obrigação para veículos. E eu acho que isso é bom, porque isso afeta a segurança. A segurança é um item importante da indústria. Nós precisamos ajudar a reduzir o número de acidentes e essa é a contribuição da indústria. A gerente desta concessionária de Brasília não tem dúvida. A segurança deixa os carros brasileiros mais modernos. É fundamental, né? Hoje, em outros países, já é um item de série já tem muitos anos. Então, no Brasil, agora que a gente está se adaptando. A adoção de itens de segurança como controle de estabilidade, que a gente viu aí, faz parte do Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária.